Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e agora nós vamos estar passando para vocês aqui Vamos estar procurando uma operaçãozinha legal aqui para estar explicando para vocês, tá? Estava analisando esse gráfico aqui da Crypto IDX e aí pisou para mim essa oportunidade aqui, tá? Aqui a gente pode ver que é um falso rompimento, tá? Buscou o rompimento aqui em 5 minutos, mas não conseguiu permanecer e veio retornar o preço Veio fazer a respiração para fazer o rompimento de fato, tá bom? Então, falso rompimento aqui, a gente tem uma linha de tendência, né? Tanto de alta como aqui, também temos aqui essa linha de tendência de baixa, beleza? Então, pegando esses dois pontos aqui, tá? A junção desses dois pontos, a gente vai pegar aqui uma operação de compra, tá? Por quê? Porque batendo nessas duas regiões aqui, tem confluência das duas regiões Porém, o preço já está voltando, né? Você pode perceber que o preço já está voltando aí Então, a gente cancela aqui a nossa operação e busca filtrar outra operação Vamos lá Então, para mim aqui, o que está respeitando mais aqui na Binomo, tá? Tem um link aí de cadastro na Binomo Binomo muito legal para você estar fazendo operações, investindo em opções binárias Então, vamos lá, vamos procurar outra operação aqui Por enquanto, esse gráfico é o melhorzinho nesse momento, nesse horário, tá? Vamos buscar uma operação de... vou fazer essa operação aqui, galera Eu vou esperar a vela retrair até esse ponto aqui, galera, ó Mais ou menos, porque aqui tem uma região de ponto pivô, né? Ponto pivô é quando ela rompe e vem fazendo o zig-zag aqui, né? Subindo para cima Então, aqui é um ponto pivô, tá? Aqui é um ponto pivô E aí, vem fazer o que? O pullback aqui, ó, nessa região Quando eu vim buscar o pullback aqui nessa região A gente faz a compra aí É... acompanhando a tendência, tá? Vamos lá, vamos esperar Vamos ver se vai vir buscar, né? Podem ver a região forte de alta aqui, né, galera? Vamos aguardar, tá? Pullbackzinho aqui, tá? A gente faz uma compra É... Padrãozinho de velas aqui 3, 2, 1 Fazendo a correção aqui Vamos lá Fiz a compra aqui nessa região Formando aqui o pivô Vamos aguardar aí Pra ver o que que vai acontecer, beleza? Aqui temos o nosso ponto pivô Tá? Fez aqui É... Nosso... Nosso rompimento aqui do ponto pivô Aqui tem E aqui formando outro ponto pivô, tá? Vamos aguardar aí essa operação Ver o que que vai acontecer Mostrando pra vocês aqui, tá? Alguns aprimoramentos aí De pontos, né? Pontos legais pra você fazer operações É... A gente também tem mentorias aí, tá? Você pode estar entrando no grupo de Telegram aí Conversando com a gente Pra estar aprendendo aí A fazer operações aqui É... E opções binárias, beleza? Mais um izinho aí Top, 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 tá? Apenas analisando aqui É... É... O básico do básico, tá bom? Se você quiser aprender Você tem nosso grupo de Telegram Também temos indicadores aí E... Muita coisa legal pra você tá Ganhando dinheiro nesse mercado, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí Espero que tenha gostado, tá? O link de cadastro na Binomo Você pode estar ganhando aí Bônus, beleza? No seu primeiro depósito E também Entrando em contato conosco Se vocês se interessarem aí É... Pelas estratégias, né? Pelas leituras gráficas aqui Que a gente tem Beleza, galera? Então até os próximos vídeos Valeu, é nóis e tchau! Tchau!